Livre Acesso Em Tua presença eu tenho livre acesso O véu se rasgou, me aproximou Na presença do Senhor Sangue carmeci, derramou por mim Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou O véu se rasgou Me aproximou Da presença do Senhor Sangue carmeci, derramou por mim Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Eu fui redimido Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Jesus sobre se carregou Jesus sobre se carregou O teu perfeito amor Não enchebo a dor Não enchebo a dor Não enchebo a dor Me viu além da cruz Morreu o meu Jesus Morreu o meu Jesus O teu perfeito amor Ele me viu além da cruz Morreu o meu Jesus Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus só me se encarregou Se ligou Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus só me se encarregou Eu fui redimido Aleluia Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus só me se encarregou Eu fui resenção Aleluia Aleluia!